Mas que calor, meu Deus do céu, eu tô suando em bicas, mas vamos lá, tudo pelo vídeo. Cá está Dona Nina para gravar o terceiro episódio da série Vocabulário do Leitor. Vou aproveitar e deixar aqui no box de informações os dois episódios anteriores para você assistir. Lembrando que em cada episódio eu falo três expressões do universo dos livros. Quero muito saber se você já conhecia as outras expressões que eu coloquei nos vídeos, então não esquece de deixar o seu comentário. E a primeira expressão do dia é Cliffhanger. Você sabe o que significa? Se eu fosse traduzir literalmente, seria a beira do abismo. Imagine você pendurado em um penhasco e aquela coisa, se caiu, já era. É tipo um gancho que a série ou que o livro utiliza para deixar o leitor curioso. Por exemplo, sabe naquele último episódio, naquele capítulo em que parece que o personagem vai morrer? E aí você fica assim, meu Deus, será que ele vai morrer e você tem que logo assistir o próximo episódio ou ler o próximo capítulo? Isso é o que a gente chama de Cliffhanger. É uma situação que deixa o leitor na dúvida do que vai acontecer. É uma técnica usada para poder prender o leitor ou o telespectador. E isso pode acontecer no final de um capítulo, isso pode acontecer no final de um episódio. É uma técnica muito comum em que nós, leitores, ficamos assim... Meu Deus, não posso largar esse livro. O Cliffhanger, ele garante que o leitor ou o telespectador vai voltar para assistir a continuação, vai continuar lendo mais um capítulo. Porque a pessoa vai querer descobrir o que vai acontecer. E aí? Você se lembra de algum Cliffhanger que te marcou? Pode ser de uma série, de um livro? Deixa aqui nos comentários. A segunda expressão é plot twist. Sabe quando você está lendo uma história e você fala... Não, não sei o que vai acontecer, agora vai acontecer tal coisa e de repente tudo muda? Pois é, isso é o plot twist. É quando acontece uma reviravolta radical no enredo. Pois é, quando um escritor utiliza essa técnica, a gente fica meio que... Ah, não acredito. Você vê aquela coisa do mocinho e de repente você vai descobrir que ele não era mocinho nada, que ele era vilão? Isso é plot twist. Aquela reviravolta que deixa todo leitor maluco. Deixa aqui embaixo um plot twist que te marcou aquela reviravolta que você fala... Não é, não acredito porque fizeram isso. Conta aqui nos comentários. Terceira e última, mas não menos importante, expressão calhamaço. O que é um calhamaço? Um livro volumoso, com muitas páginas. E aí, a gente entra num campo, pra mim, da relatividade. Porque, por exemplo, se é uma pessoa que não lê muito ou não lê com muita frequência, talvez um livro de 400 páginas seja um calhamaço pra ele. Agora, se é uma pessoa que já lê com muita frequência, constância, ela pode considerar que um calhamaço tem que ter pelo menos 700 páginas. E aí, eu quero que você deixe nos comentários o que é um calhamaço pra você. Quantas páginas um livro precisa ter pra ser considerado um calhamaço? Vai ser interessante ter essa discussão aqui. Eu, agora, por exemplo, estou lendo O Conde de Monte Cristo, que pra mim é um autêntico calhamaço. Mil, seiscentas e poucas páginas. Um calhamaço. Calhamaço também conhecido como aquele livro que você pode fazer uma atividade física. Brincadeira. E aí, conheciam todas as expressões que eu trouxe? Sabiam o significado de todas elas? Não esquece de deixar aqui nos comentários as suas impressões. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostou desse quadro e, assim, se você clicar bastante no gostei, eu vou entender que você gostou do conteúdo e aí eu posso gravar com mais frequência. Avisos finais bem rapidinho. Temos o grupo Litera News, grupo de WhatsApp e Telegram, vou deixar aqui no box de informações. Link de wishlist, dados de caixa postal, todos os meus contatos. Padrinhos, se você quiser apadrinhar o nosso canal. Inclusive, quero muito agradecer os padrinhos, queridos. Todos os contatos, tudo aqui no box de informações, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!